A cavalo em cima do cavalo com o rabo empinado me fez um pedido Disse que ama adrenalina, gosta do perigo, grau e corte de giro Com o pé esquerdo, um toque pra baixo, a primeira é rojão, calcanhar eu passo Tá meio cabinho ao lado, na segunda marcha decola pro alto Toca da forte no caninho, e pra cima já vem fácil Jogo o neutro na ladeira, e a nave grita alto Sem dó raspa tudo no chão, pega a visão dos cara de Itachi É recalcado, deixa de lado porque eu tô bolado Nem quero papo, só foi o rastro da placa lanterna Não dá nada não, amanhã já tá zera Faz um brinde ao dia de hoje, amanhã outras ideias Muita fé naquele que me mantém vivo Nunca me abandonou e sempre esteve comigo Na dificuldade ou momentos de risada Aprendi a agradecer, gratidão que fala Muita fé naquele que me mantém vivo Nunca me abandonou e sempre esteve comigo Na dificuldade ou momentos de risada Aprendi a agradecer, é gratidão que fala A cavalo em cima do cavalo com o rabo empinado me fez um pedido Disse que ama adrenalina, gosta do perigo, grau e corte de giro Com o pé esquerdo, um toque pra baixo A primeira é rojão, calcanhar eu passo Dá meio cabinho ao lado, na segunda marcha decola pro alto Toca da forte no caninho, e pra cima já vem fácil Jogo dentro na ladeira, e a nave grita alto Sem dó raspa tudo no chão, pega a visão dos cara de Itachi É recalcado, deixa de lado porque eu tô bolado Nem quero papo, só foi o rastro da placa lanterna Não dá nada não, amanhã já tá zera Faz um brinde ao dia de hoje, amanhã outras ideias Muita fé naquele que me mantém vivo Nunca me abandonou e sempre esteve comigo Na dificuldade ou momentos de risada Aprendi a agradecer, gratidão que fala Muita fé naquele que me mantém vivo Nunca me abandonou e sempre esteve comigo Na dificuldade ou momentos de risada Aprendi a agradecer, é gratidão que fala DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Aprendi a agradecer, é gratidão que fala Amém? Obrigado.